Tá nascendo, gente, o primeiro filhotinho da riqueza Tá nascendo, tá nascendo, né, meu filho? Oi, gente, tá nascendo O parto da riqueza, é o primeiro filhotinho Ai, que legal Tá nascendo, tá nascendo Tá nascendo Tá nascendo, gente Que legal Papá, papai bobão Tá nascendo Ai, que gacinha, meu filho Meu filho, tá nascendo Tá nascendo o primeiro filhotinho Sai, Todd Deixa a riqueza 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 Quieta Ô, dó Tá sentindo dor Sai, Todd Sai, Todd Sai, claro Tá nascendo o final do meu filho Ô, meu filho Feliz é o seu Feliz é o seu, meu filho Vem que me dou Força, riqueza Força Muita força, meu filho Ô, Jesus Papai tá aqui Papai tá aqui Não vai doer, não Força, meu filho Força Papai tá aqui com você Tá nascendo o filhinho Né, meu filho É o filhinho Esse meu neném Ô, meu filho Tá aqui Tá aqui Papai tá aqui Papai tá aqui Força, viu Força Papai tá aqui Papai tá aqui Ó, pra te apoiar Viu Força, riqueza Força Força, riqueza Ó, pra te apoiar Como que ela fica Pra empurrar o bebezinho Nascendo o filhinho Já apontou Ela já apontou Filhotinho E saiu Que privilégio Papai tá tendo Pra filmar Né, meu filho Muito privilégio Gente Poder ver o parto Da riqueza Papai tá aqui Viu Não, não Papai tá aqui Papai tá aqui Papai tá aqui Viu Papai tá aqui Oh, não Meu filho Não fica aí Não, Lara Deixa a riqueza Quieta Tá sentindo dor Não fica aí Não, Lara Sai De pé Ô, dó Lara Tá com dó Da esquerda Você quer saber O que que é Né, Lara Não fica perto Não, Lara Deixa a riqueza Quieta Que cê, Tó A gente tá preocupado Né, meu filho Vamos apoiar A riqueza Gente Ô, gente Que lindo Gente Privilégio Participar Do parto Da minha filhinha Gente Que privilégio Né, meu filho Nós estamos aqui Viu, meu filho Sai, Tó Primeiro filhotinho Meu primeiro filhotinho Gente Assim Eu creio que é um filhotinho preto Que eu tô vendo ali Tá, gente Me parece ser um filhotinho preto Parece que esse primeirinho Vai sair Vai sair igual a ela Da cor da mamãe Eu abri a casinha aqui, gente Pra me filmar Pra me filmar Meu bebê Ganhando neném Tô deixando ela quieta um pouco, gente Se for que ela sente muito dor Eu liso ela Pra ela acalmar Que esse momento Ô, dó Ela sente dor também, gente Sente muita dor Aí eu fiz E ela Ela acalmou mais A Lara A Lara Cheirando Quem sabe o que que é, né, Lara? É seus irmãozinhos, Lara Irmãozinho Você ama, filho Irmãozinho da Lara A Lara A Lara tá ajudando A mamãe no parto Tá ajudando sua mãe no parto, né, Lara? O papai tá aqui O papai tá aqui O papai tá aqui A Lizela Pela calma Eu não fui E eu não fui Esse é o filho, né, meu filho? Filho do papi Sai, Todd Não, a riqueza não quer isso aqui, não Você tá barulhando A riqueza não quer barulho, não Tem que ficar quietinho É, meu filho? Sai, Todd Sai pra lá A riqueza não quer o que você não Você quer o culpado Ela ganha nenê Sai, Todd Todd, sai pra lá Deixa a riqueza quieta O Todd chorando Tá preocupado, né, meu filho? O Todd tá preocupado Olha, gente Esses cachorrinhos consolando ela Olha, gente Que interessante Olha, meu Todd tá preocupado Gente Que interessante Que legal Que privilégio, gente Participar do parto da riqueza Gente Não sei se vai dar pra filmar todo o parto Papai tá aqui, meu filho Papai tá aqui, meu filho Olha os cachorrinhos também consolando, gente Beijando ela Toddy, ó Consolando ela Ela não tá muito paciente, não Ela tá sentindo dor Toddy tá... Não sabe o que fazer, ó Sabe quando você... Você puder se ajudar Você puder se ajudar